e aí pessoal beleza hoje estamos aqui com prehistoric dinossauro survival e eu tô pensando aqui e vamos jogar com o gorgossauro resolvi testar o modo survival aí eu vou trazer um de cada vez aí um vídeo aí para cada um dos dino vou dar aqui play com o nosso gorgossauro o lodi supremamente rápido nesse jogo não tenho que reclamar de lodi os gráficos tão bem mais bonito o jogo está bem mais otimizado e está uma coisa bonita e eu boto fé nesse jogo pessoal jogo tem futuro sem alguém maneiro top olha só que a gente vai fazer aqui nesse modo survival a gente vai focar em caçar tá por enquanto a gente só pode caçar e vamos tentar explorar o mapa aí como vocês podem ver nosso gorgossauro aí é bonitão ao rugido dele rapaz bichinho causar mesmo bichinho é violento vamos procurar aqui alguma presa isso aí pra gente tá caçando deixa eu ver o que eu encontro aqui por enquanto nada usei o nosso faro ali em cima lá e rapaz tem um rex ali deixa eu ver se rex será que a gente não tem nada a perder vamos lá está no survival mesmo a gente tá aqui é para lutar mas se eu atacar um rex o outro vem pra cima de mim vai dar ruim e ele já me deu matou que isso matou eu quase morreu ele levou mas conseguiu matar ele aqui eu queria que queria uma briga deixa eu me alimentar aqui tentar me alimentar de novo tá difícil aí consegui pronto enche o nosso nosso hp lina e esse a nossa estamina está enchendo essa fome está cheia também água está mais ou menos eu tenho que tomar cuidado aqui porque o outro rex vai querer me atacar deixa eu ver onde ele está vocês viram que a batalha às vezes e da bugadinha é meio esquisito ali né eu usei aquela técnica do dia eu técnica para grudar aqui com a nossa carcassinha espero que ninguém nos incomode aqui ninguém tente nos atacar e pelo que eu estava vendo pessoal vai ver uma nova atualização aí por prehistóric ai meu deus corre não vamos defender nossa carcaça que é briga trai que é briga trai que tocar pra cima vem matamos caramba o gorgossauro é forte meu rapaz o bicho olha ele aguenta brigar bastante meu dá pra fazer uma luta com ele boa ele está mais forte que o rex e zon sem o rex tá full aqui agora a gente tem duas carcaça aí vocês viram que não foi o que foi pra cima né trai que do nada resolvemos atacar e agora a gente tem duas carcassinha pronto nossa fome tá cheia como vocês podem ver aqui pessoal a carcaça aqui no jogo ela some mas ela demora muito para assumir e o bicho vai meio que se deu com um ponto aos poucos ela ficou na carcassinha vermelha vai mudando vai mudando chover aqui eu vou beber uma água deixar nossa carcaça carcaça aqui provavelmente vai aparecer outro carnívoro e vai se alimentar dela e aqui ninguém desperdiça nada soltou a carcaça já vem outro bicho correndo igual louco pra comer tem um strike zon ali ao lago aqui eu vou beber a vou beber água aqui encher nossa água e vou tentar voltar pra nossa carcaça ali pra gente ficar por perto dela a gente ficar se alimentando por ali mesmo aqui a gente tem duas carcaça e rapaz beber uma água aqui isso beba água beba com moderação se beber água não diria zoe voltar lá a noite a nossa água toda bebê mais um pouquinho baixo e calma aí ali drink red você pode beber água vamos voltar lá para a nossa carcaça espero que ninguém tenha que nenhum carnívoro tenha tomado posse da nossa carcaça hoje já pensou não é não duvido muito mais provável será que ainda tá lá e tá aqui ainda ó não apareceu nem outro carnívoro milagre a parte é um bichinho gritando aqui perto vou expulsar ele vai embora meu território minhas carcaça ninguém pega rapaz o gorgossauro bota medo não gostei dele gostei de no maneiro não esperava ele ser tão forte assim aguentar tancar sangramento que aqui o traique zinho ele dá um sangramento acho que é sangramento ou envenenamento que ele dá também tampou de boa acho que ele nem conseguiu me acertar também comer mais um pouquinho aqui pronto vou me aventurar mais um pouquinho pessoal correr para lá e vamos ver aqui tem um edmontossauro e de monto é um edmonta bora caçar esse edmonta aí meu bora edmonta e tomou uma mordida rapaz o gorgo mata o bicho com hit o que é isso deixa eu ver tentar comer a carcaça aqui e a carcaça bugou meu ah peguei e tá pronto vou ficar explorando o mapa por aí agora está com a fome cheia vou beber água deixa eu ver vou lá vou andar ali pelo pelas beiradas do da lagoa vamos ver se a gente se depara aí com alguma coisa tranquila eu não vou atacar ninguém agora só vou atacar se me atacarem bora andando vou passar longe desse strike e rapaz o traque está morto ele e caramba olha só pessoal aqui ó um acro a lá ó um acro acro meu deus carro do acro matou um monte de coisa aqui meu caramba bichinho tá violento tentar lutar com ele deixa eu beber aqui deixa eu beber água mais uma ae ah tá cheia nossa água dá pra gente ficar andando por aqui de rolê e o que que é isso tem um passinho aqui meu e opa caramba esse acro fez estrago deixou bichinho morto por aqui por baixo a uma quilossauro lá ó aqui nossa hora eu não quero briga não rapaz o acro tá pensativo ali meu eu tô quase atacando ele a volta cai ele vem acro cai pra dentro e rapaz meu deus o acro morreu com uma mordida ele já devia tá bem quebrado com a briga com os outros dinos aí meu rapaz meu pessoal vamos continuar explorando aqui aqui vem pra cima de mim strike toma continuar explorando o mapa aqui não tô nem com fome mas ele vem pra cima de mim a gente tem que se defender comer um pouquinho aqui se alimentar pronto mesmo ali se alimentando vamos deixar a carcaça aí que provavelmente outro carnívoro vai se aproveitar aí dessa carcaça vamos tá dando uma voltinha aqui por aqui pra gente tá vendo um pouquinho aí mais desse mapa vamos lá aparentemente eu acho que vai vir mapas novos pra esse jogo mapa aí bem legal tem um rex ali ó olha que legal esse lugar aqui ainda não tinha vindo aqui não uma praia poxa bonita aqui tá carcaça tem um rex ali é um rex e outro gorgossauro rapaz é outro perigoso em perigoso outro gorgossauro é forte passar aqui seria me atacar de boa mas seria atacar passar só olhando e encarando me atacar vai ter vai ter luta praia legal aí gostei lugar ficou legal água cristalina lugar bem bonito poxa pessoal espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa aventura com gorgossauros dinossauro bem forte nem eu esperava ele ser forte assim a gente conseguiu abater um rex ali o acro já tava bem mais chocado muito obrigado aí por assistir um grande abraço se você não foi inscrito no canal se inscreva ative o sininho comente aí falou e fui e aí e aí e aí e aí